Já chegou na madrugada Eu, tão só Me deito pensando No meu amor Por onde ia Faço samba A noite inteira Sentei peça de dormir E eu refleti Do dia Que a gente Era feliz Ai amor Sinto Saudade de você Ai amor Peço bem a mim Volta meu amor Venha me ver Volta meu amor Venha me ver Tchau 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 Tchau